é a parada é o seguinte mano esse dinheiro aí já tá ligado ele já foi o primeiro dia primeiro dia acho que já foi embora tá ligado ó comprou o que que tá acontecendo aqui velho o que que é isso aqui cara o que que eu tô fazendo aqui mano tá tendo alguma parada aqui Fih vou sair dessa desgrama aqui do lado uns caras se batendo velho é mano comprou berço comprou é capiceira e comprou o comanda e o ó como é guarda-roupa e o berço só aí já foi foi quanto eu faço acho que foi mil e seiscentos contos olha essa brincadeira aí tá ligado só aí aí teve que comprar aquela roupa tá ligado roupa inicial roupa que não sei o que que sai do lugar é roupa que que sai de maternidade é roupa que não sei o que roupa que vai durar um mês já foi o restante do dinheiro que tinha fora essa brincadeira da roupa fora as paradas para você colocar dentro do dentro do berço fora as paradas para você colocar a fralda nem comprei isso até nem comprei falado ainda porra nem comprou já tem mais roupa do que eu tive na minha vida na moral tem mais roupa do que eu tive na coisa da minha vida velho ali tem brincadeira e vai perder em um mês aí que que chama aqui tem mais tem muita mais coisa eu acho e isso aí o pessoal compra em sete e oito mesmo tipo comprei em dois dias em dois dias e aí teve mais tem mais coisa tem um colchão né que não vem junto com o berço aí tem que que eu li tem um ninho é passarinho agora comprei ninho velho comprei ninho nunca nem sabia disso eu acho que o bebê usava ninho fada de amamentação e fora a roupa dela também tem que pegar as roupas para ficar no hospital roupa para não sei o que tá ligado valeu Carlos valeu pelo pelo mesmo mandou cinco reais Olá Tonhão Lula aqui vi que você vai comprar fraldas para sua nova cria vou passar para o meu companheiro Haddad para taxar e se comprar para ajudar o Brasil TMJ um abraço do seu presidente 3 não faz nada não pô não faz nada não é uma coisa de expressão não falei nada ainda aí é o seguinte não dela quando eu falo a roupa dela aqui da Mayara caralho né da do bebê não caralho tipo assim do bebê eu já falei já que eu comprei falando dela também teve que comprar né porque ela é camisola essas paradas tudo tá ligado já foi um porra já uma nota do caralho aí teve mais coisa é lá teve um negócio básico também né como é que é mamadeira é é negócio para sugar o leite mano porra é uma pistola que suga leite aspirador nasal tá ligado velho um monte de coisa já mano tá ligado aí ainda falta coisa para caralho velho emo brocha super chat dois reais na verdade eu sou a mãe e do menino do nada cara mano é foda tá ligado tô achando eu tô achando eu tô agastando também caralho tô vendo aqui se ele tem mais alguma coisa porra é que tá o restante das coisas tá tudo tá já tem quarto lá no da minha mãe tem espalhado aqui né e a tem as bolsa porra tem as bolsa para você sair da maternidade também as bolsas para ir para os lugares que negócio caro do caralho também pô mais caro que bolsa da Nike essas paradas e Rosinez um super chat dois reais emo que sou a mãe não é menino e sim menina kkk mano e outra coisa que não dá para entender porque que roupa de criança é caro velho a roupinha para ela sair a roupa para ela para ele tanto faz é que eu falo que eu não sei qual quer dizer eu sei né mas é tá ligado eu falo ele eu falo ela toda hora mesma coisa roupa para ele ou ela sair tá ligado então fica assim fica melhor tá ligado é pô tu usa esse conta conto pô tá ligado só para sair da maternidade pô eu não falei nada ainda vocês acham que é mas e se eu falar só dando bait tá ligado eu posso pegar um bait aqui vocês não sabe tá ligado eu não falei nada cara tá vendo que às vezes vocês caram bait tem que entender alguma coisa ou outra porque o bebê tem que ter sapato se não anda na verdade eu não vim comprar sapato não é eu vim comprar meia meia eu vi agora sapato e até chinelo lá também pô tá ligado é gêmeos aí eu tenho que ter dois carros aí não calma aí é um só pô ó não tem carrinho que não vai usar carrinho ainda tá ligado só brincadeira já foi a grana do caralho tá ligado vocês tem que pensar nisso né ele é esse para os dois parecer na tela é mas que beleza não é isso aí não vi essa parada aqui não vai e a gente só pensei para mim para o 7k não vendo não e aí aí mas se vender para o 7k lá cara eu vou fazer uma enquete então calma aí eu vou fazer uma enquete aqui ó iniciar uma enquete em que está feita aí vai lá que que vocês acham que que vocês acham depois da enquete nós já revela lá velho vou ficar enrolando muito aqui não é mais um bolão mais um bolão eu tava querendo eu tava querendo entrar aqui para fazer a parada velho ah tá aí outra coisa velho agradecer vocês aí e ó vocês que compraram o berço eles compraram o guarda-roupa vocês compraram a cabeceira vocês compraram cabeceira não é cômoda confundo por cabeceira com cômoda eu comprar a cômoda se comprar o colchão vocês compraram um monte de roupa também eu tô dizendo vocês aí da placa tá ligado que você se converteu né vai falar o nome eu falo o nome também eu falo o nome então tem que eu tem que o vocês ter comprado muita coisa tá ligado muito obrigado é muito obrigado posso vou a antes de revelar por aí eu posso mostrar para vocês a parada e vocês vão falar para mim tá ligado também ó tá 50 50 aqui a parada em 50 50 aqui menino menina em 50 50 deixa eu abrir aqui na tela para vocês aqui eu vou deixar assim ó eu posso botar ali na tela por fomei burro calma aí segura rapidinho vou botar botar aqui fica melhor só na imagem eu venho aqui ó aí ó aí ó olhando olhando assim ó olhando aqui que 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 vocês acha que é ó ó ó e aí ó olha aí ó olha aí um porra de um hélio que não sai daqui carai olhando assim que que vocês acham alienígena eu também acho legal tá meio estranho mas eu fosse médico sabia como eu vou saber se é menino ou menina parece uma bola até os pessoal aí que cabelo por fiarença aí está sacanagem o último é o rosto cara dá para ver que tem a ponta na ponta na esquerda ali é o nariz e aí vai subindo ali a testa cabeça e lá porra como é que é claro tanto rapaz bonito vai arrumar filho com um anão de cabelo verde carai moleque é bom tá bom tá bom dá para vocês verem também tá ligado se eu tirar essa da tela né tem tem a outra tá ligado tem a outra não mostrarei não tá safe então podemos ir para o ponto aqui podemos ir para o ponto aqui lembrando pô quando revelar quando revelar você tem que dar presente cara namorar ajuda ajuda cara não tá né baratas parada não velho não é barato isso não cara não é barato pode mandar fralda cara fralda fralda é bom calma aí vambora hein é para cá ou é para cá hein eu vou para a esquerda lá é menino eu vou para a direita é menina tá ligado e embora hein vou ligar que não é assim que a parada é doida né NK continua mandar mensagem que agora eu tenho exatamente NK é em euro aí porra em euro é bom carai e calma calma hein e vou embora hein e por você não viu o preço da fórmula fórmula nada de fórmula não tem leite que importador de fórmula é poder pode Deus já fez já para ter leite carai e vambora aí o três o dois um calma calma lembrando que depois disso aqui vai ter um jogo de terror não sai em terror brasileiro novo bom para caralho que o pessoal tá falando hein não sai não vambora três eu vou falar falar também qualquer um homem três dois um aí cara aí ó a menina a menina a menina a menina cara a menina acertaram mas também é foda fiquei falando toda hora tá ligado velho que toda hora falando falando eu acho que vocês adivinhar que é pô de saiu um monte de vez e a teve que fazer a parada teve que fazer as pressas pô pode nascer qualquer momento né é menina é menina duvido que alguém vai acertar qual que é o nome vamos ver se alguém acerta o nome vamos ver quem acerta ali ó quanto nome que vocês acha que é alguém vai acertar porque é um nome eu acho que é um nome que dá para acertar assim deixa eu ver se alguém vai acertar Jurema calma acertaram parou parou acertaram acertaram já nos comprou isso então eu faco parte da família é isso é isso aí caralho ou esse John Cash aí ó John Cash acertou aí ó ele já acertou já acertou já Alice Alice vai ser Alice exatamente tá ligado Dilma Dilma é foda velho é isso cara é um país das maravilhas exatamente por é caralho não é barato não falar para vocês hein é brincadeira não negócio sobrenome não sem sobrenome só o nome só o nome só o nome só o nome tá aí tá revelado aí tá ligado a véia aí já a véia e nada de idade de coisa de palmeiras não que eu vou queimar em se der coisa de palmeiras aqui vai queimar vou queimar tá tá um no fósforo qual foi minha reação do nada do nada chega aqui né saiu para fazer vesícula ver se vesícula tá inflamada que não sei o que e aí eu chego aqui mano do nada toma aí o papel aí ver o resultado não ainda não é não foi assim não é me chamar para tomar café nunca me chama para tomar café tá ligado já achei estranho já nunca me chama velho do jeito que me chamar nunca me chama já achei estranho né de boa tomar café lá na cozinha peguei peguei o papel né só pega ali o resultado ali ó aí eu abri olhando assim por que que trouxe isso aqui de plástico aproveite uma chupeta dentro lá na chupeta e já tava de oito meses nove sei lá para nascer já sei como que se como é que você acha que é que ia fazer cara de oito para nove meses já na sua cara e com a chupeta ali eu fiquei pouco gelado só cara só tava gelado só entendeu entendeu é isso mas depois vai passando achou que era bosta tá ligado foi lá poxa que era bosta presa do nada tinha um coração achando uma bosta batendo lá tá ligado é foda cara só um pouco gelado só só um pouco mas é esse por cafézinho e oi então é isso acho que dá para gente ir para o terror já foi revelado tudo tô esquecer de alguma coisa acho que não pode ficar de nada não cara e foi tudo né vamos ver que ia ser que eu encerrar aqui né erraram a maioria errou né botou menino e é isso por favor é o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma